Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tendo sabido na área novamente, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Então, nova semana começando e como vocês já sabem, começou a semana, nós temos calendário de eventos novos, né? Então, os eventos já estão disponíveis aqui, tá? Dentro da área específica de eventos. Então, a gente já sabe que essa semana, use seus recursos aqui no saque em dobro de emblemas, é o que eu já estou fazendo. Então, aproveita a oportunidade, né? Já estou fazendo batalhas aqui, já estou pegando os emblemas para os meus personagens, tá? Então, todos aqueles personagens que você já tem aqui parado, que já estão despertados e que você pode colocar emblemas, faça isso, tá? Então, eu já estou colocando emblemas no Kinnan aqui, ele está no level 3, no despertar 3, né? E provavelmente eu vou colocar ele no despertar 5 muito em breve, mas eu já estou farmando todos os emblemas necessários, tá? Ele já tem emblemas suficientes para avançar mais algumas partes, né? Mas ele, como ainda não está despertado totalmente, eu já estou farmando os emblemas que faltam. Então, eu faço uma conta simples aqui do que está faltando, divido pela quantidade de emblemas que cada corrida me proporciona. E aí eu chego no número específico de batalhas que eu tenho que fazer, tá? E, obviamente, eu vou fazer isso com todos os meus heróis despertos que ainda não tem, tá? O Ben Austin ainda não, eu não coloquei emblemas do meu Ben Austin, tá? Então, eu vou colocar para formar daqui a pouquinho, tá? Eu já concluí o panda, tá? Que estava faltando os emblemas, então ele já está com emblemas full, tá? A Síndrome já estava, a Katarina, eu, se eu não me engano, eu estou para concluir a Katarina, tá? Está faltando muito pouquinho para concluir os emblemas dela, tá? E ela já vai ficar também habilitada a ter mais poder. E isso, com certeza, deixa a tua conta mais forte e eu recomendo que você faça. Então, não perca a oportunidade, eventos de emblemas rolando, tá? Com o dobro de chances, né? De você obter os emblemas. Então, isso é muito, muito interessante. A Arena de Guilda já está disponível também. A Guilda já começou a colocar aqui os players, já começaram a colocar as suas defesas, né? Então, já fica o recado aqui. Já estou colocando ao vivo aqui, ó, o Febaldo, Gissachinca22, o CyberAS, o Ipapai, o Cláudia MCR, Demolidor, Brolyzin e Mega88. São aqueles que ainda faltam colocar aqui na nossa Guilda. Vale lembrar, pessoal, que se você não tem Guilda, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu tenho uma vaga aqui na nossa Guilda, tá? Eu preciso de players com mais de 800k de poder, tá? Para poder participar. Nós temos players com menos de 800k, mas o meu cap mínimo aqui hoje é 800k de poder para poder participar. Tem uma vaga, o ID da Guilda está aqui. Manda apply, tá? Manda o pedido lá que eu consigo te aceitar para que você possa participar da guerra. Vale lembrar que se você já entrou na Guerra de Guildas, tá? Não adianta você sair, tá? Porque você não vai conseguir participar. Agora é só para aquele player que ainda não colocou a sua defesa, está sem Guilda ou está numa Guilda que não vai participar da guerra, tá? E quiser com mais de 900k, pode vir somar com a gente, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui aos calendários, né? O evento de patinação já está rolando, tá? Eu recomendo muito mesmo que você faça esse evento, principalmente por causa das recompensas, tá? Olha, a gente tem muitas runas disponíveis nesse evento, tá? Eu estou comprando aqui os packzinhos de runas que ficam disponíveis aqui no mercado, tá? Então esses packzinhos eu sempre compro, são 40 runas cada vigor de patinação. E eu estou gastando os meus recursos aqui porque vale muito a pena. É melhor do que você comprar runas, porque você além de pontuar melhor no evento, né? Tendo uma pontuação mais interessante aqui no ranking, tá? Você vai ter uma posição melhor no ranking, tá? Eu estou na posição 75, que vai te dar uma premiação melhor. Vale sempre lembrar, é importante você focar nos fragmentos de herói mítico para que você possa melhorar os seus heróis míticos ou pegar os heróis míticos para que você possa desenvolver a sua conta. Então eu estou comprando e eu faço a minha trajetória aqui para que eu possa pegar os pontos e, obviamente, demais premiações disponíveis, tá? Eu sempre faço isso aqui, vamos fazer aqui, tá? E aí, em relação aos eventos, o que mais que nós temos aqui? Competição de arena clássica termina hoje, tá? Continue com a sua estratégia, a sua melhor estratégia. Eu não sei se você tira defesa, se você coloca defesa, se você mantém, tá? Mas faça a sua estratégia para a competição de arena clássica termina hoje. Metas de artefatos de farm e de melhoria de equipamentos, tá? E estão rolando, tá? E, na medida do possível, terminou de fazer os desafios de emblema, vai farmar equipamento, tá? E a gente vê aqui o que vai começar em breve. Nédia vai começar hoje à noite. Então eu recomendo que você tão logo faça hoje os seus emblemas, tá? Já comece a farmar Nédia hoje à noite, quando começa o evento de Nédia, tá? E aí, hoje à noite também começa um aumento de probabilidade de heróis épicos com fragmentos, com runas excelentes. Só que, o que vai acontecer, pessoal? Deixa eu falar para vocês aqui, vou mudar de tela, tá? Eu tenho que falar a respeito dos novos eventos que estarão disponíveis a partir de quinta-feira, tá? Então, eu já coloquei traduzido aqui no nosso Discord, o link está na descrição. Caros Aventureiros, uma nova semana se inicia, vamos aproveitar os próximos eventos. O evento de aumento de taxa de tipo de herói especificado está disponível por tempo limitado de 10 a 12 de fevereiro, tá? Markup de temporada debuff, então os heróis da sessão serão heróis de debuff. E nós teremos a Guilliman, Elena, Spacey, Luz e Maeve. Eu acho, particularmente, que não será uma taxa de up de uma facção, como normalmente vinha acontecendo. Nós já vimos algumas sequências de facções, nós começamos com os Esquecidos, depois a gente teve Sábio do Pôr do Sol, se eu não me engano, nós tivemos Tribo do Dragão, e o último nós tivemos Seita Eterna, e agora nós não temos de facção específica, inclusive não foi informado, nós temos heróis de tipo de função específica, que é de debuff. Mas, particularmente, Guilliman, gosto muito, Elena, preciso também, Spacey é muito interessante, todo mundo tem Spacey, todo mundo vai correr atrás dela. O Luz pode ser um herói viável, tá? E a Maeve é uma DPS extremamente relevante para os conteúdos do jogo, tá? Épicos nós temos o Longbird, né? O Barca Balonga, o Bissedain, o Lomas e a Sadora. São excelentes heróis que estarão disponíveis. Então, tá falando que vamos ter aqui um evento de Double Legend, estará disponível por tempo limitado durante o evento. Ao obter um herói lendário, qualquer outro pool de desejo receberá outro herói lendário aleatório de graça. Cada aventureira só poderá dobrar um herói Legend uma vez durante o evento. O evento de aumento de taxa de herói épico de desejo excelente está disponível limitado de 7 a 9 de fevereiro, quer dizer, vai começar hoje à noite. A chance de atrair heróis épicos excelentes no desejo aumentará em 8% durante o evento. Boa sorte de Virtus. Então, aqui está o calendário. Provavelmente será a capa do vídeo, né? Que você vai estar assistindo. Mas deixa eu voltar aqui agora para o game, porque eu preciso falar muito disso e falar sério com você, tá? O que que acontece? Como eles comentaram aqui no calendário, tá? Hoje à noite vai começar esse aumento de probabilidade de herói épico, tá? Então, eu não recomendo que você abra durante esses dias, de terça a quinta, não abra as suas runas, porque a gente vai ter redução de desejo, tá? A gente vai ter taxa de herói épico, herói especificado, né? Que são os heróis de debuff, que são aqueles heróis que a gente já falou. E nós vamos ter dobro de lendário. E é isso mesmo, pessoal. Dobro de lendário vai acontecer novamente. Então, não perca essa oportunidade. Como funciona o dobro de lendário, né? Você vai fazer um sumo, tá? Você vem aqui, tá? Na torre dos desejos. E aí você vai fazer um sumo, tá? No momento que você fizer esse sumo, tá? Seja ele desejo excelente, seja ele desejo supremo, tá? O primeiro lendário que você tirar, por exemplo, aqui no desejo supremo, eu tenho três runas supremas, mas eu tenho quatro... A quarta runa eu vou ter um herói lendário garantido. Quando eu tirar esse herói lendário garantido, eu vou receber outro herói lendário garantido. Então, assim, não faça nenhum pull, tá? Aqui, durante esses eventos de terça a quinta. Só depois de quinta-feira faça e acumule o máximo de runas que você conseguir, tá? Pra que você possa pegar os heróis. E vamos falar um pouco dos heróis que estarão disponíveis, tá? Aqui na galeria, a primeira que está sendo falada é a Gilman, tá? A heroína nova que estava disponível aos nossos três, quatro semanas atrás, através do milagroso, tá? Eu, particularmente, acho ela fantástica. É uma counter natural da Ascindo, porque ela não... Ela reflete silence ao causador, tá? Então, além de não tomar silence, ela reflete, tá? Então, toda vez que alguém tentar empreender silence nela, ela vai refletir. Então, é uma counter natural da Ascindo. E a ultimate dela é extremamente quebrada. Ela causa 200% de dano de ataque. Aí, todos os inimigos, remove todas as vantagens deles, com 50% de chance de reduzir sua velocidade em 40% por dois turnos. Então, ela reduz velocidade. Ela é um strip natural, tá? E ela causa dano ainda. Cara, esse aqui é muito quebrado. E esse ultimate dela aqui, esse... Na realidade, essa A2 dela bate muito forte. É muito insano, tá? Mas, obviamente, ela funciona muito bem com os seus exclusivos, tá? A Guilherme é uma heroína que eu queria muito, tá? Eu não abri durante o pull dela pensando no evento do panda e acabei acertando, tá? Em não pegar... Não fazer o pull nela. Mas é uma heroína que eu gostaria demais de ter na minha conta. E com certeza eu vou tentar buscar, tá? Então, a gente falando aqui da Guilherme, o que mais que a gente tem aqui? Deixa eu só dar uma olhada, uma relembrada. Tá? Nós temos a Elaina. Ah, exatamente. A Elaina, pessoal, é essa personagem aqui no Parlamento da Luz Sagrada. É essa personagem que eu já tenho na conta, tá? Ela é uma strip também, tá? Ela tira, tá? Ela tira os debuffs com a A2 dela. Todos os buffs, é todos os benefícios e vantagens. E ela também diminui a velocidade. Ela causa dano de defesa, tá? Então, ela bate com defesa. Isso é fantástico, tá? Ela tira todas as velocidades e com o exclusivo 1 dela, ela também tem chance de reduzir a velocidade do inimigo em 40% por dois turnos. Já tem 70% de chance, né? Então, assim, é uma heroína que é fantástica. Vale muito, muito a pena você correr atrás de uma Elaina. Porque ela, além disso, toda vez que ela ataca, ela coloca a defesa down, né? Ela diminui a defesa, tá? E ela também, ela limpa todas as desvantagens de todos os aliados e restaura o PV em 12%. Então, assim, é uma personagem de suporte extremamente relevante. E a passiva dela, ela reduz o dano crítico recebido de todos os aliados em 18%. Gente, assim, é sensacional essa heroína e vale muito a pena durante o evento que vai estar rolando, tá? Então, recomendo muito que você corra atrás de uma Elaina também, porque ela vai te ajudar. Deixa eu dar uma olhada aqui o que mais nós teremos. A Space, não tenho o que falar. A Space é a queridinha de todo mundo, né? Porque ela é aquela, é a Pusher, né? Aquela personagem que vai arrastar o teu time, tá? Todo mundo tem uma Space, porque você ganha gratuitamente no sétimo dia, tá? E essa personagem, ela te ajuda pra caramba nas diversas áreas do jogo. Eu, particularmente, considero ela uma personagem como a Tyre, né? E, com certeza, é uma personagem que vai te ajudar muito dentro do game. Beleza? Além da Space, nós teremos o Luz. O Luz é um personagem aqui do guarda-esporto-espada, tá? Ele tem um DPS muito alto, tá? Um bate muito forte, tá? Esse personagem, inclusive, que vai estar na capa, provavelmente, desse vídeo, tá? Eu nunca tive o Luz em uma das minhas contas, mas eu considero ele um personagem extremamente relevante, tá? E, do guarda-esporto-espada, não é o personagem que eu vou correr atrás. Eu não vou setar o Luz de maneira nenhuma. Não tenho interesse dele neste momento. Embora eu saiba que é um personagem muito eficiente para várias áreas do jogo. Mas eu não tenho interesse no Luz neste momento. Então, não será a minha escolha, mas pode ser a sua, né? Então, avalie se isso é viável para você ou não. Se você já tem o Luz, se você gostaria do exclusivo dele, tá? Então, faça essa análise. Neste momento, eu não acho ele relevante frente aos outros personagens que estarão disponíveis, tá? E a última personagem, tá? É da facção dos Florestais. É a Maeve, tá? É essa personagem aqui que eu também não tenho. Não ficaria chateado em tela, mas eu não vou buscar, tá? A Maeve é uma personagem de dano alto, de alvo único, tá? Uma personagem DPS que tem um dano extremamente forte. Ela é muito utilizada, principalmente no Guild Boss, tá? Dada a questão dela poder colocar, se eu não me engano, defesa down na A2 dela. E o ultimate dela ser extremamente quebrado, tá? Ela bate muito, muito forte. E ela coloca hipnose também. Então, ela convoca controle, ela coloca desvantagem, quer defesa down. E ela dá um dano muito, muito forte. Então, para a Arena, eventualmente, você vai poder usar no GP também. Ela vai fazer muito sentido pra tua conta. Então, esses são os heróis lendários que estarão disponíveis nesse pool. Falando a respeito de heróis épicos, nós teremos aqui... Vou falar primeiro, né? Do CT Eterna aqui, o Bicedem, tá? Não tenho o que falar. Esse herói é extremamente relevante para o conteúdo da Arena, tá? É um personagem que comba muito, que potencializa danos e, com certeza, vai te ajudar pra caramba. Se você não tem, com certeza, daqui a pouco você terá, tá? Porque o Bicedem vem muito fácil nos pools, tá? E eu considero ele muito, muito interessante. Nós teremos também aqui, da Tribo dos Esquecidos, o Barba Longa, tá? Que não é um personagem que, assim, me agrade tanto, tá? Ele tem controle, ele tem dano em área, ele coloca congelamento, tá? E é um personagem que pode te ajudar, ele aumenta a taxa de crítico. Na sua passiva, ele ganha recuperação, restaura o PV de si. E ele tem, além do ataque e congelamento, ele coloca a fraqueza, né? Mas, assim, não é um personagem, assim, tão significante no jogo, tá? Eu, particularmente, acabo usando ele sempre de fute. Não tenho necessidade de utilizar o Long Bird, que é o Barba Longa. Beleza? Nós teremos também um outro personagem que eu considero muito interessante, tá? Que é aqui, da Irmandade Senome, que é o Lomas, tá? Esse personagem aqui, tá? Esse cabelinho verde tem a temática parecida com o Edward, os montes de tesouro, né? E é um personagem muito, muito importante. Por ser um personagem que faz o estouro de sangramento no seu Ultimate, tá? Então, ele, depois que ele, com o terceiro exclusivo, ele causa dano. Ele, adicionalmente, ativa o sangramento. Uma vez em cada alvo, imediatamente. Então, assim, ele faz aquilo que o Rizaro faz com o exclusivo 1. Ele faz com o exclusivo 3. Então, ele estoura o sangramento. Um potencializador de dano. Então, assim, é um personagem que comba muito, muito forte com times de sangramento. E, com certeza, vai ajudar a tua conta. Beleza? E, por último, mas não menos importante, a gente vai falar da Sadora, aqui da Olha de Bruxo. Que é uma personagem que eu quero muito montar, tá? Principalmente por causa dessa A1 dela, tá? Ela bate em área, pessoal. Ela bate em área na A1, colocando ferimento grave inferior. É uma personagem que ajuda pra caramba. Ela coloca resistência, né? Ela aumenta a resistência de todos os aliados. E ela ainda pode conceder desvantagem de resistência. Quer dizer, ela pode quebrar a resistência dos adversários, tá? Quando, adicionalmente, ela coloca aumento de resistência, né? Mas ela aumenta o medo de dor de turno, né? Quer dizer, ela é como se fosse uma mini space. Ela aumenta o medo de dor de turno. Limpa todas as desvantagens dos atributos. E ela ainda pode colocar resistência, tá? Na sua passiva, ela recebe 40% menos dano direto nisso de cada onda. Esse efeito desaparece depois de Sadora. Termina o seu turno. Então, ela, assim, ela é muito eficiente na arena, tá? Porque ela não vai tomar aquele dano inicial. E ela vai proteger os teus amigos também, tá? Ela vai fazer com que o escudo diametista proteja também os aliados. Então, isso faz com que ela seja muito, muito forte. Então, recomendo que você tenha uma Sadora pensando na arena também. Mas, principalmente, por causa do freio emendo grave no ultimate dela, você vai usar ela lá no Gwyneth, né? Que é aquela ruína onde você pega os equipamentos de precisão e efeito de acerto, tá? Os efeitos de acerto e maestria, tá? Mas, basicamente, é isso. Essa é a minha percepção em relação a essa semana. Uma semana cheia de novidades, com muitos heróis disponíveis, tá? E esse pool está excelente. Eu recomendo muito que você se prepare para esse pool a partir de quinta-feira. Beleza, pessoal? Na medida do possível, nós vamos trazer sempre novidades, sempre vídeos aqui no canal para poder auxiliar você no desenvolvimento da sua conta. Eu fico muito feliz se você está acompanhando o nosso trabalho e se você já é inscrito no canal. Caso não seja, por gentileza, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho da notificação para ser informado dos novos vídeos e deixe aquele like maroto para fortalecer. A gente fica muito feliz, tá? Se você ainda não tem guilda, entre em contato conosco. Link na descrição do nosso Discord e nosso grupo de WhatsApp. Venha somar com a gente, tá? E eu desejo você muito sucesso ao longo da semana. Que você tenha ótimos zooms e que você consiga atingir os objetivos que você está traçando para a sua conta, beleza? Conta com a gente. Tamo junto. Muito, muito obrigado. Uma ótima semana. Um ótimo dia. Fica com Deus e tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau.